Música Qual sua opinião a respeito deste aumento da passagem já engatilhada? Ah, é um absurdo, né, com o cidadão, porque 3,30, né, eu acho muito caro E a gente nem fica, a gente fica pouco dentro do circular Vai daqui e ali, é pertinho e acho muito caro com o valor de 3,30 E a senhora me dizia antes que a comparação com Feira de Santana e Salvador é ridícula, não é isso? É, porque Feira de Santana é a cidade maior que o Conquista, né, Salvador também Então acho que vale o preço, porque as pessoas ficam mais tempo no circular Pra poder chegar no local que tá indo, né E aqui em Conquista não, aqui em Conquista eu acho tudo mais perto Assim, não dá pra ir a pé, mas o circular não deveria ser esse valor Eu acho um absurdo Pode falar? Isso é um absurdo, aumentar a passagem de ônibus não existe não Porque ele não tá subindo nada de salário pra que aumentar a passagem de ônibus Tá totalmente errado O senhor pega 4 ônibus por dia? 4 ônibus por dia Aumenta a passagem de ônibus, tá muito caro É verdade que o senhor vai até... Vai comprar uma moto? Vou comprar uma moto pra andar de moto, porque o ônibus tá muito caro É verdade que o senhor vai comprar uma moto, 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 que o senhor